Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é o Alanius Whistleblower aqui, ó, dentro do Durma. Exatamente, meus amigos, estamos aqui com o meu querido Alanius Cagueteiro, X9, fofoqueiro pra caramba, pra gente poder conversar novamente aqui, cara, sobre Mortal Kombat 11. Estamos aí na semana do DC Fandom e, cara, recentemente nos marcaram novamente lá no Twitter, mais precisamente eu, nosso brother Jorge Luiz, com mais algumas informações sobre o que pode acontecer nesse evento ali, a gente vai compartilhar com vocês aqui, não só isso, tá, mas algumas coisas que a gente reparou, porque já saiu a agenda do DC Fandom também, e tem algumas coisas ali que estão bem intrigantes, bem curiosas, que a gente vai comentar daqui a pouquinho com vocês, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar aquele likezinho aqui embaixo, isso ajuda a gente demais, um segundinho que vocês gastarem clicando no like, vocês já impulsionam bastante o nosso vídeo, se inscrevam no canal pra gente poder continuar nessa estrada dos 50 mil inscritos e ativem o sininho com todas as notificações, é uma regra do YouTube, cara, se vocês não ativarem o sininho, vocês não recebem os nossos vídeos, então ativa aí e marca a opção de todas as notificações. E acessem o nosso site, o meialua.net, com notícias de games, análises de games também que saem por lá, e também a nossa plataforma roxa de lives, meus amigos, que agora está com recursos bem divertidos pra vocês que assistem as nossas lives, beleza? Tudo aqui embaixo no comentário fixado, então vamos lá. Meu querido Alanios, antes de começar a falar, cara, sobre a informação que compartilharam com a gente aqui no Twitter, né, Vamos falar rapidinho aqui com relação à agenda do DC FanDome. É uma coisa que a gente estava esperando, que a gente sabe que são 24 horas de evento, então já era esperado que eles fossem liberar ali agendas pra galera poder se programar, ninguém consegue ficar 24 horas assistindo um evento ali, não tem como, cara, sabe? As pessoas têm vida. Mesmo que quisessem, né, Alan? Exatamente, cara, mesmo que quisessem. Então, eles liberaram aí pra gente uma agenda das atrações, entendeu? Eles subdividiram lá de uma forma bem legal, vão ter painéis ali com atores de filmes diferentes aí que estão por vir, inclusive do Dwayne Johnson, a gente viu lá que tem um do Adão Negro e tal. Com relação aos games, cara, eles já confirmaram painéis ali, né, horários para o jogo da WB Montreal, que possivelmente aí, tudo indica que vai ser um novo Batman mesmo, Gotham Knight, né? Muita gente tem conversado sobre isso aqui, mas enquanto eles não confirmarem a parada oficialmente, a gente vai continuar com possivelmente aqui, entendeu? Eles marcaram para as 14h30, se eu não me engano, no sábado, para poder revelar esse jogo para a gente aí. E também foi confirmado o horário do Suicide Squad, Alan, os da Rocksteady aí, para as 21h, se eu não me engano, no mesmo dia. Então, nós temos aí esses dois horários definidos para a gente poder ver essas atrações, ver como é que vão ser esses jogos e tal, quando é que eles serão lançados, do que se trata e tudo mais. Só que aí, vocês perguntam, ué, beleza, mas e aí o horário do Mortal Kombat? Que o Edvon vai estar também, marcando presença lá, para poder, de repente, anunciar um Combat Pack 3, alguma coisa do tipo? Então, cara, ainda não confirmaram absolutamente nada do Mortal Kombat. Só que assim, se vocês olharem o calendário oficial do DC Fandão lá, tem diversas atrações confirmadas, porém, tem algumas lacunas lá, que estão assim, to be announced, né? Para ser anunciado ainda, que eles devem encaixar alguma coisa ali no meio. Pode ser que eles confirmem um espaço ali para o Mortal Kombat 11, mas não sabemos, cara, da forma como as coisas estão ali, eu não sei se isso vai acontecer, não. Pode ser que o Edvon invada simplesmente o painel de alguém, e isso a gente vai comentar daqui a pouquinho, quando a gente for falar sobre esse material que marcaram a gente aqui, né, Lannis? Exatamente. Eu só espero que esses anúncios, né, que foram preparados, mas que não sejam trailers igual foi o do Mestre Kami, aquele teaser que parece uma garrafa de Coca-Cola, se fica ali, acabou. Foi triste o negócio mesmo, a gente estava empolgado por poder ver o trailer, a gente ficou feliz com o personagem aparecendo e tal, mas a gente queria muito mais, né? Se vocês quiserem ver como a gente ficou cabreira, dê uma olhada no nosso react aí, vocês não viram ainda. E por que a gente está falando com relação a esse negócio do Mortal Kombat não ter um horário ali? A gente vai agora para esse possível leak aí, com muitas aspas do nosso querido brother Jorge Luiz, que ele marcou a gente no Twitter. Eu vou ler aqui na íntegra para vocês, ó, saquem só. Mortal Kombat 11 DLC. Harley Quinn será revelada como uma nova personagem convidada no painel do Injustice para o Mortal Kombat 11 Aftermath, que vai chegar em novembro. Tara Strong, de Injustice, vai fazer a voz dela. Ela será a primeira de uma nova linha de personagens que chegarão em um novo pacote de DLC, que continuará a ser lançado aí em janeiro apenas. Aí no finalzinho aqui, eles colocam uma última frase, ó. O resto do pack vai ser revelado em uma data futura. Ou seja, de acordo com essas informações aqui, se for verídico o que está escrito aqui, teremos apenas a revelação da Harley Quinn aí para o Mortal Kombat 11, que vai ser uma personagem que chega em novembro e tudo mais. E posteriormente, eles vão revelar os demais personagens. E aí, Alanis, o que você pensa disso, cara? Será que isso aqui se aproxima mais do que vai acontecer de fato? Como é que é? Eu acho que, seguindo a ideia de que o que vai acontecer seja realmente isso, de ser revelado alguma coisa do Mortal Kombat nesse evento, eu acho que esse é um cenário bem provável. É um evento da DC. A gente ficou se questionando. O Mortal Kombat tem a ver com a DC e tal? Por que é que eles faziam isso? Jogar o Mortal Kombat ali no meio de um evento da DC, a única justificativa que teria para isso é a questão da Warner. O restante não justifica. Então, apresentando um personagem da DC que virar para o Mortal Kombat, o cenário mais apropriado é aquilo que faz mais sentido dentro de uma proposta desse nível, né? O que eu acho estranho é aquilo que eu já comentei. Trazer a Harley Quinn depois que já tem uma skin de Harley Quinn para a Cassie Cage é meio bizarro, sabe? Mas eu não acho improvável, né? Visto aí que vai ter o jogo do Esquadrão Suicida. Então, a Harley Quinn provavelmente vai estar lá. E aí é onde a gente tem como promover, inclusive, o Esquadrão Suicida. Eu acho que é um cenário justo apresentar a Harley Quinn. E se a gente ficar com essa ideia, a gente já dá aquela baixada no hype, já vai esperando pouco, entende? Vai lá, vamos esperar só a Harley Quinn, se for o caso. Beleza. É justo estar dentro do cenário da DC, é um personagem só, o resto a gente fica sabendo depois quem é. É, então, se for dessa forma aqui mesmo, aí sim faz sentido e responde a pergunta de muita gente, até nos comentários dos nossos vídeos. Mas, pô, é um evento da DC. O que tem a ver Mortal Kombat, igual a Alanis falou? A gente sabe que é tudo da Warner e tudo mais. E se for nesse sentido aqui, aí realmente faz sentido. Em um painel do Injustice, que eles vão comentar ali, provavelmente, do quadrinho novo, alguma coisa do tipo, né? Eles vão e colocam o Ed Boon lá pra poder simplesmente apresentar a Harley Quinn e depois ir embora. Mas que realmente vai ser triste, cara, se eles revelarem só a Harley Quinn e não mostrarem nada de Combat Pack 3, assim, o que pode vir. E isso vai, cara. Pra caramba, viu? Vai ser dolorido. Eu queria ver o Adão Negro. Dwayne Johnson aparecendo ali. Ao que tudo indica, a gente vai se contentar aí só com a Harley Quinn. O que não é ruim, né? A gente viu lá no Injustice o quanto ela pode ser legal. A possibilidade dela ser apresentada no painel do Injustice é muito interessante. Eu só tô achando bizarro, cara, esse tempo grande, essa janela que eles vão dar de lançamento aí pra esses personagens. Porque, como a gente sempre disse aí nos vídeos anteriores, o Aftermath foi lançado dia 26 de maio, entendeu? Já tem o quê? Três meses, mais ou menos, que a gente tá sem conteúdo. Aí eles vão anunciar um personagem pra poder chegar só em novembro e o Combat Pack 3 começar a sair só em janeiro, cara? Meu Deus do céu. E aí? O que eles vão colocar de conteúdo do Mortal Kombat nesse meio tempo? Porque não tem nada. Só o Combat League com aquelas skins fodonas lá que a gente viu? Pô, bacana. Mas eu acho que não é suficiente pra um jogo igual Mortal Kombat ficar sem conteúdo novo pra dar aquele refresh, entendeu? Que a gente precisa. O último pack de skin é em outubro, certo? Certo. Em outubro. Início. Então... O cronograma deles deve estar mais ou menos assim. Último pack de skin um personagem em novembro, passa dezembro, outro em janeiro, passa fevereiro, março, vê mais um e dura aí até a metade do ano, aonde vem provavelmente um teaser de Injustice 3 e no final do ano o jogo. É, não sei, cara. A gente vai ter que esperar pra poder ver mesmo o que vai acontecer aí, meus amigos. O que vocês pensam de tudo isso aí, galera? Vocês acham que no DC Fandom a gente vai ser surpreendido pela Harley Quinn aparecendo e é só? Ou vocês acham que pode ainda acontecer um anúncio de um Combat Pack 3 maroto lá, seja num painel do Injustice aqui pra poder revelar essa Harley Quinn? Ou será que aquelas lacunas na agenda do DC Fandom eles ainda vão confirmar alguma coisa de Mortal Kombat acontecendo ali? Ou eles não vão confirmar e deixar no dia de surpresa encaixar o negócio lá, entendeu? E a de bom vai, aparece e mostra alguma coisa. Eu acho pouco provável isso acontecer, mas quem sabe, né? Comentem aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso, entendeu? E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não verificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficar por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se eu dou uma olhada pro pinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais, é? Vamos! Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho